E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nias e vamos aí continuando com Devil May Cry 5. Agora é sobre o controle de Dante, o cavaleiro lendário infernal. Caçador de demônios infernal, né? Corrigindo. Eu acho que eu tenho que cair agora aqui, né? Então, vamos aí seguindo em frente. Então, vamos lá. Lembrando pessoal, gostei aí sempre ajuda muito. Então, não esqueça de deixar gostei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe aí nos comentários o que você está achando do game. E vamos embora. Tem muita coisa para pegar ali, hein? Caramba. Eu acho que eu não vou precisar de tanto agora, não. E aí? Começou. Nossa. E aí? Não venha, não. Ah! Eu pensava que era o Nero. Eu queria puxar ele para cima com o braço. Cara, o Dante é muito mais rápido, viu? Não é uma crítica. É só uma observação. Eu gosto muito do Nero também. Mas, se fosse para escolher entre os três, eu gosto mais do Végeo. Pelo menos no Dave My Cry 3, eu achava ele muito mais estiloso do que o Dante. A gente consegue ver um pouco mais de técnica na Yamato, né? Hein? Meu irmão, o Congressman ficou zangado. Meu irmão, o bicho ficou zangado. Deixa eu recuperar aqui meu life Quase mata Ah, tem um bichinho aqui que fica Invoca Não deu pra ver nada Definitivamente compensando o que? Morre, desgraçado Morre, desgraçado Quase que eu ia dessa vez Ok Mais uma orb de ressurreição Muito bem Isso aqui é pro poder demoníaco dele Tô ligado nisso daí Muito bem Perigoso, hein Ah Não, meu irmão Não, meu irmão Se concentra ali Poxa vida E é porque esse bicho já tá Amarrado aí De alguma forma Valeu É Sai daí Poxa Recuperar um pouco do life Porque foi difícil aqui também, viu E aí Volta, volta Ah, ele pode fazer isso no ar Ah, ele pode fazer isso no ar Estamos precisando de orbes vermelhas Elas são muito importantes Até mais do que antigamente, né Dá até pra ressuscitá-lo Caiu alguém ali Ou alguma coisa Ou algum bicho Caramba Caramba Desse daqui vai chegar no fim do Mais profundo da terra Dois, cara Ai Vai, daí Vai, daí Muito massa Essa combinação aqui Ok Ok Não, não deu Dois Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O que é isso? E não é me pegar assim não Bem lá no lugarzinho E agora vamos pra onde? Poxa, tem que subir de novo Pra cá não vai Ah tá Ah tá Meu irmão jogaram com um olho ali, que é isso? Ah tá Ah tá Poxa, para aí Dante Mereci uma foto Bem, como o Nero tá ajudando o V Possivelmente o Dante vai chegar mais rapidamente ali no objetivo Caramba, que queda Vou comprar um pouco aqui de life Aliás, vou aumentar a barra Aqui é diferente O cristal é efeito, quadro, fragmento, energia vital Uhum, isso aqui vai ajudar Por isso que eu tô morrendo muito rápido Calma aí Aumentar também Aumentar também a barra de especial Ok, não vamos zerar aqui o nosso saldo de orbes Muito bem Muito bem Guardião liberta Guardião liberta Guardião liberta Que nostalgia Oh, fácil aí, cara Ah, hey Hey, eu lembro Eu lembro do Fido Lembra do Fido Tá nem lá Caramba Caramba Com a mão Com a mão, com a mão Com o pé, vamos lá Ah, ele tem os elementos do fogo O gelo E talvez raio, né Ah Não dá pra enfrentá-lo assim Ah Poxa, desvihê-la D Cá 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 Ei, sai daí Meu irmão Essa luta é um real chocante. Você está em um bocadinho aí, papo? Ei, vamos sair daqui Ah, isso é legal. Estamos ficando um pouco tostado aqui Ai, daí Merda Merda Puxa Meu lugar vai ser o seu fim. Não há nada Não há nada Não há nada Puxa vida, viu? Não há nada 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 Ah, tá, ele vai dar aquele... Ei, sai daí! Ainda pegou, cara. Tchau, tchau! Vai daí! Ah, tá intenso aqui esse bicho, viu? Tchau, tchau! 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 Meu irmão, que negócio aqui tá feio. Vamos lá! Gostei desse monstro. O rei cérebro... Cerberus, né? O rei cérebro. O que é isso? Fogo também. Fogo também. Acho que eu sou o primeiro aqui. Eu gosto disso. E ele pula nesse buraco aí como se fosse nada, né? É o Dante. Ok, e aí, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e... Aguardem aí o próximo episódio. Um grande abraço a todos e... Tchau! Tchau!